Olá, estamos voltando agora com um novo chá. Esse chá aqui é um laxante caseiro, que resolve rapidinho o seu problema. Você que não está conseguindo ir ao banheiro, vários dias, já tentou de tudo e não está conseguindo resolver o seu problema. Está sentindo mal-estar, dor no estômago, dor no abdômen, está difícil. Você toma esse laxante, com certeza você vai ter um resultado rapidamente, ok? Nós vamos estar colocando aqui uma colher de sopa de salsa, salsa comum, tá? Não precisa ser desidratada para isso. Vamos colocar meio litro de água a ferver. Mesmo resolvendo, você vai tomar durante dois dias, para nunca mais você dar isso, ok? Você vai ferver essa salsa durante dez minutos. No fogão, você aferveu, deixa passar cinco minutinhos e apaga o fogo. Aqui no micro-landers vai ser dez minutos. Logo depois, eu vou estar te falando, os outros ingredientes nós vamos estar usando. É um laxante caseiro. Passou os dez minutos. Agora eu vou deixar esfriar e depois que esfriar, vou estar colocando os ingredientes para fazer o nosso laxante, ok? Daqui a pouquinho de volta. Já está frio o nosso chá. Nós fizemos aqui só com a salsa. Esse aqui é o nosso laxante natural. Vamos estar coando agora a salsa. Vamos estar colocando agora uma colher de vinagre de maçã. Se você tiver o vinagre de maçã feito em casa, melhor ainda, tá? Uma colher. Não tem problema em passar um problema, o vinagre de maçã não faz mal. E também vamos colocar uma colher de café, a de vinagre é uma colher de sopa. A de café, de gengibre em pó ou ralado. Eu estou usando aqui gengibre em pó. Uma colher de café e uma colher de café de canela em pó. Aí você vai misturar. Esse aqui é um laxante poderoso, hein? Vai misturar agora. E vai colocar agora o limão. E saudável, né? É um laxante natural. Vou espremer com a mão mesmo. Você pode espremer no espremedor de frutas. Agora esse aqui tem que ter cuidado. Esse aqui você tem que tomar duas vezes no dia. Você tomou uma vez. Resolveu o problema? Beleza. Se não resolveu, você toma de novo. Daí umas quatro a cinco horas. Mas com certeza você vai ver a diferença. Nem remédio de farmácia faz o efeito igual a esse. Aí agora você coloca, deixa esperar umas duas horas dentro da geladeira. E toma duas xícaras ao dia. Você toma uma. Fez o resultado que você queria, não toma mais. Agora se você não tiver resultado, você pode tomar até dois dias. Para nunca mais você ter este problema no intestino, ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar nos comentários abaixo que eu vou estar te respondendo. Facil de fazer e fácil de beber também, ok? Fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau.